E aí galera, hoje chegou os pneus, terminei de chegar em casa, aí as rodas já no jeito, e os pneus já estão na mão, aí ó, Ning Long, 184515, como eu comentei nos vídeos anteriores, eu fiquei na dúvida se o pneu que eu já tinha ali, que também tem que ter rodado pouquíssimo, tava na dúvida se eles ficariam bons no Uno, mas pra não arriscar, terminei fazendo a compra de quatro pneus zero, aí, Ning Long, eu já, se eu não me engano, eu acho que os pneus tão no Gol também, são Ning Long, deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada aqui, Deixa eu ligar a luz, não confere aqui, o carro tá imundo, cara O perfilzinho baixinho demais, vamos ver aqui Não é possível, tem a marca, ah não, é os The Link, mas eu já utilizei Ning Long, numa outra roda que eu tinha, gostei, de preferência, pra Ning Long, a gente vai montar nessas rodas aqui do Grand Siena, tá aí, tudo zeradinho, Acho que amanhã vai ter um tempinho, vou conseguir montar, passar na distribuidora, pra pegar as tampinhas centrais aqui, vou colocar tudo novo, vou pegar a válvula também, trocar as válvulasinhas, a capinha cromadinha também, com a logo da Fiat, tudo, me organizar direitinho, o carro não tem notícia ainda do Uno, como é que tá, Mas vai dar bom, vamos esperar pra que o carro chegue logo e a gente consiga montar esse jogo de roda, os pneuzinho zero, eu já mostrei pra vocês os pneus mesmo, tá aí nos outros vídeos, medida 195, 1945, Conta de mixaria, eu preferindo arriscar, acho que vai ficar pegando, aqui não, aqui é certeza, que é os pneus que eu já utilizei no Uno mesmo, medida dos pneus mesmo, aí é tranquilo, terminei de conferir a data dos pneus, tá tudo ok, é 0,6, beleza, beleza, então valeu, qualquer pergunta aí pode chamar, a gente troca ideia, Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom,